Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do quadro do Jornal da Licença. Hoje eu estou com um quadro Dicas de Veterano e estamos aqui eu e a Júlia Deitman. Espero ter falado certo, depois você me corrige, eu não falei, para batermos um papo sobre as experiências da Júlia ao longo da graduação. Então, antes de começar, eu gostaria de agradecer a Júlia por ter aceitado o convite e pedir para que você se apresente, para que as pessoas possam te conhecer um pouquinho mais. Oi, gente. Bom, meu nome é Júlia, eu faço Matemática e Licenciatura na UF e é isso. Ah, foi tudo. Então, Júlia, por que você escolheu cursar a Licenciatura em Matemática? Bom, então, é uma longa história. No meu segundo ano do ensino médio, eu não sabia o que fazer. Começou toda aquela loucura de, ah, tem que fazer nem para testar, não sei o quê. Eu fiquei, meu Deus, vou fazer para testar para quê? Aí, na época, minha mãe estava trabalhando e a empresa precisou de uma edição de vídeo lá. E aí, como na época tinha o computador que tinha, o editor, eu falei, ah, vou fazer então a edição. Aí, gostei, amei e falei, é isso, vou fazer cinema para editar vídeo. Aí, chegou no terceiro ano, as pessoas falaram, ah, olha só, gente, comecem a olhar a grade curricular, porque, né, para ver se vocês vão realmente gostar do curso. E aí, eu olhei e tinha lá leitura, história, leitura, história, leitura, uma matéria só de edição. Aí, eu falei, gente, estou ferrada nesse curso, vou morrer lá dentro, nada que eu goste. Aí, numa aula de matemática, assim, eu falei, bom, não vou mais fazer cinema. Aí, numa aula de matemática, numa aula de exercício, eu conversando com umas amigas lá, a gente fazendo exercício e tal. E aí, uma delas falou, pô, por que você não faz matemática para ser professora? Aí, eu, hum, tá aí, talvez, né? Aí, eles, é, a gente estava num grupo assim, eles, é, pô, você ensina bem e tal, a gente sempre entende o que você fala e tal. Então, eu, tá bom. Aí, eu cheguei em casa e falei, mami, então, acho que eu estou pensando em fazer matemática para ser professora. Aí, ela, ai, que legal, é uma profissão tão bonita, não sei o quê. Mas, você tem certeza? Eu falei, não sei, sim, não sei. Eu gosto muito de matemática, mas não sei como é que eu vou ser sendo professora, né? Ela, bom, começa a dar aula para o seu irmão, porque, na época, meu irmão tinha muita dificuldade em matemática. Aí, falei, tá bom, então. Eu comecei a dar aula para ela e, aí, ela saiu de uma nota 2, eu acho, para 9. Aí, eu vi aquela sensação, né? Falei, nossa, eu tive que cumprir daquela sensação de professor, tipo, caraca, ela realmente entendeu. E, aí, depois dessa sensação, eu falei, cara, é isso. Eu vi que ela realmente entendeu, então, talvez eu consiga aí ensinar. E, aí, foi isso. Foi por isso que eu escolhi ser professora. Eu acho que foi toda a sensação que eu tive na hora de ensinar a minha irmã. É, eu também tive um pouquinho dessa experiência. Na verdade, comigo não foi com nenhum conhecido. Mas, foi com gente da escola, no caso. Porque, apesar de... Eu gostava de matemática na escola, mas não era... Incrível que pareça na hora da minha disciplina preferida, né? E, aí, você tá ouvindo barulho de fundo? Não, não. Ótimo. É bom que, se você estivesse ouvindo, é bom que as pessoas entendem a realidade. Que a gente tá pensando durante o ensino, né? Exatamente. Porque falou que vai gravar, parece que tudo surge para poder fazer barulho. Nossa, é ótimo. Não, demais. Mas, aí, voltando. E, aí, as pessoas... Mesmo não gostando tanto, assim, eu ajudava as pessoas, né? Eu falava, ah, eu posso ajudar. Porque eu tirava notas altas, apesar de não ser minha matéria preferida. Aí, eu ficava explicando um grupinho ali, explicando um grupinho ali. E, realmente, essa sensação de... Nossa, a pessoa conseguiu ir bem e eu pude ajudá-la, sabe? Eu pude proporcionar, fazer parte disso para que a pessoa fosse bem. E, aí, depois, agradecer. Eu acho que é, realmente, algo muito introdutório para a gente querer ser professor de matemática. Sim, sim. É uma sensação muito, muito maravilhosa. Sim, muito boa. E você falou a questão do curso, eu acho que do curso anterior, né? Eu acho que isso acontece com quase todo mundo, né? Na verdade, até eu mesmo, no próprio curso de licenciatura em matemática, apesar de ser matemática, né? Tem algumas coisinhas que você fica... Gente, mas isso daqui... O que que isso tem a ver? Será que eu estou no curso certo? Mas, em contrapartida, quando você está no curso que você gosta, né? Também vão ter aquelas que vão te prender e vão te manter ali. Que foi justamente o que pode ter faltado no seu curso anterior. Porque, ao se deparar com esse final, você viu... Não, espera. O que que vai me prender aqui? Sempre vai ter aquele obstáculo, né? Não tem jeito. Para a gente conseguir o que a gente quer, sempre vai ter algum obstáculo. Mas fazer o quê, né? Está dando, pelo menos agora está dando tudo certo e fico muito feliz. A gente está no caminho... Apesar de muitas pessoas falarem contra... Não sei se você chegou a ter essa experiência, né? Porque eu, quando falei que ia fazer licenciatura em matemática, só Deus na causa. Porque foram muitas as pessoas indo contra. Mas é aquilo, né? A gente faz o que a gente acredita e, independente do que as pessoas falam... Hoje eu dou graças a Deus por não ter dado ouvidos. Porque eu estou num campo que, para mim, está dando super ótimo. E eu tenho estudado cada vez mais as coisas que eu gosto. Inclusive, coisas que eu nem imaginava, né? Que eu conseguiria estudar dentro do campo da matemática. É, eu achava que eu me livrar de leitura... Não me livrei não, porque a educação tem que ter bastante. Pois é. Mas eu tive bastante gente falando contra, perguntando... Ah, mas você vai fazer concurso, né? Ah, mas você tem certeza disso? Eu acho que algumas coisas machucavam, né? Mas, assim, foi... Graças a Deus eu tive muito apoio da minha família. Minha mãe, principalmente minha irmã, minha tia. Então, acho que isso foi que me ajudou a continuar no meu sonho de ser professora. Pois é. Eu acho que as pessoas, quando falavam... E hoje, quando eu olho lá para trás, né? E eu falo assim... Eu acho que essas falas foi um motivo pelo qual me fez ainda ficar mais forte e tentar seguir para mostrar para eles que não é aquilo que eles estavam pensando, entendeu? E, realmente, eu estou conseguindo. E eu acho que é isso. Se você faz o que você gosta, gente, não importa o que as pessoas estão dizendo, porque não adianta. E com relação à sua graduação, Júlia, você chegou a fazer parte de algum projeto, alguma coisa assim? Sim, sim. Eu sou... Desde o ano passado, eu sou bolsista, não. Sou voluntária, não dá licença, né? Que é um projeto de extensão. Eu faço parte do... Oi? Conheço bem. É, não dá licença. Aí eu faço parte do Se Jogando a Matemática, que é para a gente produzir jogos, atividades pedagógicas. Inclusive, eu fiz até um jogo com um amigo meu. A gente já levou para congresso. Enfim. E, agora, atualmente, eu faço... Eu sou bolsista na residência pedagógica. Que é também para... Pensando no ensino, né? A gente... Na residência, a gente tem a oportunidade de vivenciar, realmente, a prática. Infelizmente, eu entrei durante a pandemia, né? Então, essa vivência da prática, a gente não está tendo. Mas, também, tem outra parte, que é para refletir sobre o ensino, né? Que a gente, por exemplo, agora a gente está lendo sobre a BNCC, fazer plano de aula. Então, é isso. Além da prática, tem essa reflexão, também, sobre o ensino. É, e isso é bem bacana, né? Essa questão da ausência da prática. Realmente, tem sido algo que a gente... Era algo que a gente estava acostumado, né? Então, mudar, assim, de repente, não é tão fácil, assim, né? As adaptações requerem um pouquinho de esforço. Mas, acaba tendo coisas prós, também, né? Eu, por exemplo, agora, durante o ensino remoto, Nossa, eu me vi aprendendo tanta coisa que antes eu nem esperava, sabe? Eu também. Gente, que são coisas que a gente vai conseguir levar, assim, né? Quando tudo voltar ao normal, apesar de eu achar que o normal anterior não vai mais existir, né? Vai ser uma nova realidade. Mas, quando a gente voltar, pelo menos, aos encontros presenciais, são coisas que vão mudar, assim, pelo menos falando por mim, né? Totalmente a minha prática. Porque, nossa, foram todas descobertas. A gente teve que pensar bastante, né? Em relação a como ensinar a matéria. Então, eu acho que isso fez a gente refletir bastante em como a gente dava a matéria antes e como é que a gente vai dar agora, né? Além da gente aprender vários, por exemplo, aplicativos que eu conheci, né? Eu fiz um curso, você sabe bem, eu fiz um curso de aprender a mexer em coisas online. Então, acho que isso a gente vai levar para a vida toda. Uma coisa muito importante. Até porque a gente pode levar essa tecnologia toda para a sala de aula, né? Pois é. E aí, Júlia? Agora vamos nos calos, né? Quais foram as suas maiores dificuldades ao longo da graduação? Ah, então... Dificuldade mesmo, acho que foi em relação à organização. Porque, no começo, estava tudo certo, tranquilo. Mas, depois, eu comecei a trabalhar da aula particular e da monitoria. Eu acho que isso me atrapalhou um pouco por não saber me organizar direito, né? Então, eu acho que isso pesou bastante. Mas, tiveram duas matérias que eu pensei em desistir da faculdade. Então, eu já deixo aqui um aviso. Análise 2 e Introdução às Geometrias Não Euclidianas foram, acho que, as matérias que mais me assustaram, assim. Tipo assim, nossa, eu não vou passar. Eu não vou me formar. Mas, graças a Deus, Análise 2 já foi. Agora, a gente tá aí na luta de novo, Euclidianas. Mas, eu acho que as maiores dificuldades foram isso mesmo, em relação à matéria e organização. É, eu... Análise 2... É, eu não sei, assim, né? Porque, Análise 2, eu acho que depende um pouco de como foi a Análise 1. E aí, eu não sei se você chegou a pegar o novo modelo da Análise. Peguei, aham. Tanto a 1 quanto a 2? Ou só... Os dois. Os dois, né? Então, também, eu acho que vocês ainda tiveram esse processo de adaptar-se para este novo modelo, né? Sim, exatamente. Porque eu peguei lá o mais tradicionalzão. Mas, Análise, eu acho que também já existe... A gente já vai com um certo... Acho que a gente já entra na disciplina com um certo bloqueio. Porque a gente ouve tantas pessoas falarem. De Análise, Análise, Análise. E eu acho que a introdução... A introdução, a geometria de norma e de gênero, né? Que antes era o fundamento da geometria. É, o fundamento, isso. Isso. Seria a análise do campo da geometria, digamos assim, em termos de temor que os alunos têm, né? Então, acho que esse certo preconceito que a gente já entra na disciplina, eu acho que também acaba influenciando um pouco. Essa questão da organização, eu confesso que eu tive meio que o contrário de você. O meu impacto com essa organização foi no início. Porque eu entrei com aquele pensamento de ensino médio, né? E eu fazia uma escola técnica, eu tinha 23 disciplinas. E aí, eu entrei na graduação e falei, ah, 4 disciplinas? Tá, o que são 4 disciplinas pra quem fazia 23, né? O que que são 4 disciplinas? E aí, a gente tem esse impacto, tanto que meu primeiro período, eu acho que foi o mais conturdado, que foi o que eu mais tava ali no canto, falando, não, não vai dar, não vai acontecer, já era, não é isso, tá muito, não era isso que eu esperava, aí estourava, estourava, ia mal nas provas, aí eu falava, gente, o que que tá acontecendo? Só que aí eu parei, aí eu falei, não, eu tenho que mudar alguma coisa aqui pra poder fazer dar certo. E aí, foi nisso que, de fato, eu acho que o que me faltava era essa questão da organização mesmo, porque eu tinha muito aquela prática, né, de estudar perto de prova, de deixar pra fazer as coisas depois. E isso, assim, na universidade não rolava. A partir do momento que eu consegui me organizar, aí o curso, assim, mudou de figura, eu vi que também não era tão difícil assim, mas, então, eu acho que o meu impacto... Não é tão difícil assim? É, sim! Não, com relação a essas coisas. Tem disciplina, eu acho que tudo depende do, por exemplo, eu, como tenho, gosto muito dessa parte de educação, de educação matemática e tudo mais. Então, disciplinas que eram da educação, disciplinas de prática de ensino, didática, essas coisas assim, eu me apaixonava, eu ficava assim, nossa, que legal, tudo é muito legal, o mundo é maravilhoso. E as disciplinas que são ditas de matemática pura, né, como a questão da análise, de fundamentos, eu já não gostava tanto, porém, não ia tão mal, né? Só que é aquilo, eu falava que eu conseguia me adaptar muito bem aos professores, digamos assim. Eu acho que isso também é uma questão aí, né? Uma questão aí que é meio importante, porque às vezes você... Por exemplo, análise 1 e análise 2, né? Que é basicamente uma sequência de conteúdo. Se você pega um professor em análise 1, né? Que tem uma forma de dar a aula, uma forma de cobrar o conteúdo, e quando chega em análise 2, muda, né? Muda esse professor, muda isso tudo, tem um certo impacto, né? Você precisa se readaptar, e é um processo que demanda tempo, só que você não vai ter esse tempo, porque o semestre tá rolando, e o mundo não vai parar pra que você consiga se adaptar àquilo. Mas... fazer o quê, né? Você tá... eu vou te fazer uma pergunta que quase ninguém sabe responder, porque não tem como dizer exatamente. Mas qual o período que você tá, Júlia? Só pra poder alocar as pessoas. Nove fatorial. Nove fatorial. A pergunta melhor é quantos períodos você acha que faltam pra você se formar, né? Acho que assim fica mais fácil. Eu tô na esperança de um só. Porque faltam... Bom, se eu passar em todas nesse semestre, vão faltar apenas seis disciplinas, então talvez eu consiga em um semestre. Muito talvez mesmo. Esse gostinho do final é muito bom, assim, né? Eu ficava um pouquinho doida, porque ao mesmo tempo que parecia estar acabando, não acabava nunca. Exato, exato. Cada vez tinha mais coisa pra fazer, então a gente fica um pouquinho... Nossa, né, Júlia? Mas... É bom você saber que passou também por um monte de coisa. Quando você olha pra trás, vai falar Caraca, sei lá. Você ouve as pessoas no corredor reclamando de, sei lá, cálculo 1, falando que... Caraca, eu já fui essa pessoa, sabe? Exato. Já passei por isso e hoje eu tô... Cálculo 1, quando você chegar em análise 2, você vai ver o que é difícil. É sempre assim, né? Quando você chegar lá, você vai ver o que é difícil. Você reclama agora? Eu falei isso até hoje, né? Eu tô no mestrado. Eu falo, gente, vocês reclamam que fazem 4 simples retinas na graduação. Eu faço 2, 3 no mestrado e tô arrancando os cabelos. Parece que vai reduzindo e vai ficando mais difícil. É muito engraçado. Exatamente. E aí, Júlia, que dicas que você daria para os alunos que estão ingressando agora na universidade, em particular, né? No curso de licenciatura em matemática. Bom, dicas, vamos lá. Acho que uma dica, assim, a mais importante é cuidar da saúde mental. Porque o curso é um curso muito difícil, mas também não só esse curso, como todos os cursos de faculdade são difíceis. Então, acho que tem que cuidar da saúde mental, não pode deixar isso de lado. E aproveitar a faculdade. Eu sei que é uma frase clichê, mas aproveitar a faculdade. Aproveitar no sentido de, tipo, procurar projetos como o da licença, como o PIBID, a residência pedagógica, o LEG, que é o laboratório de geometria, iniciação científica. Mas que é isso. Acho que também ser voluntário nas coisas também. Ah, não vou participar porque eu não ganhei bolsa. Acho que bolsa também não é uma coisa muito importante. Acho que ser voluntário também vai abrir muitas portas, né? Eu fui voluntário da licença e eu já apresentei em congresso, já participei de eventos. Então, acho também que ser voluntário só já é uma experiência maravilhosa. também pegar matérias de outros cursos. Acho que essa parte eu não consegui aproveitar da faculdade porque, enfim, eu não entendia muito bem como é que funcionava a faculdade. Então, acho que pegar matérias de outros cursos também é bem importante. ver palestras, participar de congressos, acho que também são parte importante do nosso curso. Além da gente ter que fazer as horas complementares, né? A gente também... São algumas experiências. A gente vê outras pessoas falando e a gente conhece outras pessoas. Acho que é bastante importante isso, além de participar de chupada de qualquer festa e entrar em atlética e viajar com a atlética, participar dos times da atlética. Acho que também são coisas muito importantes, até porque você faz amigos ali, né? Você faz amigos nos projetos, você faz amigos nas festas, enfim, nas matérias. Eu acho que fazer amigos também é uma parte muito importante do nosso curso, que os amigos estão lá para te apoiar, para qualquer coisa que você precisar, eles estão ali. Então, eu sou muito grata pelos amigos que eu fiz na faculdade. Com certeza eu vou levar para sempre tudo que eu passei com eles e, enfim, acho que são coisas importantes. Ah, uma coisa muito importante também que eu acho que ninguém tinha me dito no começo. Eu acho que as pessoas deveriam dizer isso no começo. Galera, façam o currículo LAT. Porque vai chegar no final da faculdade, você vai saber o que é e aí você vai ter que colocar tudo que você já fez no currículo LAT, você não vai ter condições. Currículo LAT é tudo, tudo. Você pode botar palestra, congresso e tudo que você já fez na vida. E aí você vai chegar no final do curso e vai falar, meu Deus, tem que colocar isso tudo aqui, não vai ter condições. Então, façam o currículo LAT desde o começo do curso. Eu fui um desses que chegou no final do curso. Eu tive que pegar a minha pastinha e vi aquela pastinha com um monte de certificado. Aí eu falei, meu Deus, vou ter que colocar esse daqui um por um lá no LAT. Mas, realmente, é uma dica super válida. Nessa questão do... Vou falar primeiro da segunda parte, né? Da atlética, de chopado e tudo mais. Eu acho que isso se traduz a ter vida social, né? Não deixar de ter vida social por conta das disciplinas, por conta da... Até porque isso... Senão você vai só se afunilando, afunilando. Sua saúde mental vai indo, vai indo. E quando você vê a primeira era, né? E quando a primeira questão das disciplinas e tudo mais, de participar dos projetos, Eu acho que eu senti muita falta disso. E olha que eu participei, né? Fui bolsista de dois projetos de extensão. Participava de bastante palestras. Só que esse clique, né? Do participar, do viver, né? A graduação como um todo, não restrito e limitado às disciplinas, eu só fui ter quando eu estava do meio para o final, né? Do meio da graduação para o finalzinho. Até porque a gente entra muito perdido. O que dá para fazer aqui? O que pode ser feito? A gente acha que é mais... A gente não sabe o que procurar, né? A gente não sabe o que procurar. A gente não sabe o que está oferecendo. A gente não sabe como achar as coisas. Projetos de... Tem algumas bolsas e tudo mais que a gente até pode se inscrever, né? Para poder... Tem algo mais burocrático envolvido. Mas existem outras que acontecem assim que se você não for atrás, não for saber, não for procurar, você não vai ficar desconhecido, sabe? Vai passar assim, você nem... Eu senti assim, eu sinto... Eu queria ter participado mais. Como eu demorei um pouco, né? Para esse reconhecimento. Nossa, como eu queria ter participado do PBI, sei lá, ido para as escolas. Eu sinto que isso teria me agregado muito. Porém, acho que as coisas acontecem como tem que acontecer. Se nós não vivemos, é porque realmente não era para fazer. Tanto que depois vieram dois projetos incríveis também. Eu consegui atuar como bolsista. Exatamente. Eu também só fui entender essas coisas no final. Eu só fui participar da licença, porque o coordenador da época me chamou, falou, poxa, eu quero participar. E aí eu descobri que tinha uma sala para dar licença. Falei, gente, eu nunca soube nem dessa sala. Tem uma sala para o LEG. Que é liberada, né? Que são liberadas. A licença é liberada para o aluno para poder estudar e é desconhecido. Ninguém sabe. Então, realmente, foi... Essas são umas dicas também que eu pedi de eu não saber que existia. Eu quis saber só depois, que eu não ia poder mais participar. Então, realmente, são essas dicas que eu acho que eu gostaria de ter ouvido quando eu entrei na faculdade. Concordo com todos, assim. E aí, Júlia, agora já se encaminhando para o final, eu queria saber o que você planeja para o futuro, quais são as suas instalações, o que você pretende fazer no trabalho, se você pretende ir direto atuar profissionalmente. Conta um pouquinho para a gente. Bom, no momento eu estou pensando só em me formar, estou nesse foco aí da formação. Mas eu já trabalho numa escola, então o meu objetivo agora está sendo só crescer cada vez mais lá. E talvez fazer um concurso público para trabalhar em alguma escola pública. Eu acho importante trabalhar em uma escola pública. Acho que as crianças de escola pública estão precisando de uma educação, assim, alguém que se importe com eles, né? Às vezes, por tudo que eles passam, eu acho que é importante ter, assim, professores que se importem com eles e eu gostaria muito de participar disso, né? E aí, não sei, talvez fazer um mestrado, mas o meu foco é mesmo da aula na educação básica mesmo, em escola. Eu acho esse pensamento ótimo, né? É porque eu fico sempre gratificando as pessoas que falam, não, eu quero atuar na rede pública, ou não sei o que, tentar olhar para esses alunos, né? De uma forma diferenciada. Às vezes, também poder quebrar esse paradigma de, ah, preciso ir para a escola privada. Então, tem escolas públicas muito boas, porém, eu nem acho que as pessoas tenham... Claro que, assim, tem toda uma questão financeira, né? Tem isso tudo envolvido. Mas eu acho que a gente também tem que olhar para aquelas que estão ali de escanteio, que você não ouve falar, aquela de bairro que está ali na esquina, que tem vários alunos que precisam da gente, sabe? Até para a gente... Esse nosso objetivo como professora é tentar mudar, mesmo que menos denunciosamente a realidade de alguns. E eu acho que nesses locais que a gente vai conseguir ter um efeito maior, né? Acho que é ali que a gente consegue atuar melhor. Mais alguma coisa que você queira falar, já que você não falou? Acho que não. Acho que era só isso mesmo. Acho que as pessoas têm que focar nessas dicas que a gente deu, porque... Para aproveitar a mesma faculdade. Acho que... Você também falou, eu também falei. A gente perdeu um pouco disso, né? Dessa vivência da faculdade. Então, acho que... Essas dicas são boas para essas pessoas que estão entrando. Não só da matemática, né? Mas também das outras faculdades, dos outros cursos, que também tem isso tudo, né? É isso. Essas coisas não são restritas à nossa graduação, né? Exatamente. Então, obrigado de novo, Júlia, por ter aceitado o convite, por ter conversado aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Ah, que nada. Para quem estiver nos assistindo, vou dar uma de youtuber agora. Se inscreve no canal. Se inscreve aqui, galera. Compartilha a coisa dele. Para poder ajudar, né? Na verdade, isso são coisas importantes. E como a gente disse, a gente queria ter ouvido isso, né? Quando a gente entrou na graduação. Então, as pessoas poderem ouvir isso, eu acho que muda muito. Muda muita coisa. O saber, né? Saber para onde ir, saber o que fazer, as opções de ir, né? Eu acho que ajuda muito a gente. Então, é isso. Estamos aqui, né? Acompanhem as outras sessões de jornal, com a Natasha, com o Danilo. E obrigado de novo. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.